Viva o ano novo com mais alegria e muita festa! Réveillon do Maranhão, viva dois mil e dez! Não fique fora dessa festa! A alegria também vai invadir Arasagi e Olho d'Água! Réveillon do Maranhão, viva dois mil e dez! Governo do Maranhão, viva dois mil e dez! Governo do Maranhão, viva dois mil e dez!